Isso aí. Ih, eu tinha que mudar de camisa, né? Ah, é verdade. Enfim, bota o meu... Ah, maior trabalho agora, depois eu mudo. Tá um show. Então tá rodando tudo aqui. Posso começar, diretor? Vamos nessa? Fala, galera. Tá começando agora mais um Filósofos do Telhado e hoje eu tô com ele, meu parceiro que a profissão me deu, o Daniel Cury. E aí, meu parceiro, tudo bem? Pô, tudo ok. Muito feliz de estar no seu talk show. É, eu que tô feliz de você estar aqui. Porque pra quem não sabe, agora tá com uma produção bonita isso aqui, ó. Até lapelos e tal. Né, cara? Lapelinha, né? Não sei se vai funcionar, mas até agora tá funcionando. Cara, ó. Mesmo espalhês mesmo. A gente vai começar com menos dessa vez, porque... Boa, meu Deus. Deixa eu explicar pra galera. Daniel não almoçou. Nossa. A gente tá gravando meio que na hora do almoço, então tá aqui, ó. Cara, essa coxinha é muito bonita. Qual o nome da mulher que faz? Coxinha da dona Marli, aqui do Campo do Periquito, em Realengo. Cara, ela é um peitinho maravilhoso, velho. Isso aqui não tinha que ser coxinha. Tinha que ser peitinho o nome disso aqui. Agora que a gente já tá comendo, vamos tirar um tema aqui, uma palavra-chave, pra gente dar início aqui ao programa, aos nossos pensamentos. Tá bem de fundo. E aí? A aracnofobia. Boa. Essa palavra aqui é muito boa. Essa palavra aqui, meu parceiro, move o mundo inteiro. Dinheiro. Faz gente morrer e faz gente nascer. Dinheiro. E aí? Dinheiro, cara. Você concorda com o dinheiro não traz felicidade? Dinheiro sim traz felicidade. Você preferia que houvesse outro jeito da sociedade viver sem dinheiro? Porque foi o que eu falei com o Daniel Lopes, no jeito da troca, né? É quase um... Então, a nossa sociedade, né? Ela vem de gerações que só trocavam. Não existe o capitalismo, né? O sal... A palavra salário vem de sal, porque antigamente o sal era pago como papel moeda. Você pegava um negócio e tal e dava não sei quantos quilos ou gramas, na época não sei se era onça, que falava, de sal. Açúcar também valia muito dinheiro. Era troca, mas era troca. Era, sempre troca. Só que a galera, tipo assim... Eu acho que não, mas tipo assim, o açúcar valia dinheiro seria quase não uma troca mais, né? Eles botaram valor no açúcar. Sim, sim, exatamente. Mas é porque como era um objeto caro, você aceita dinheiro ou você aceita açúcar? Ah, aceita açúcar, eu uso muito. Entendeu? É a cachorrada latina aí, ó. Não pode faltar cachorro. Cachorro caramelo. Será que... Eu digo, Chet, será que a evolução é a desevolução? No quesito dinheiro, sabe? A gente evolui e toda hora você evoluiu e teve o dinheiro. E se a gente continuasse vivendo, tipo primatas, na verdade. Sim, sim. A gente vai caçar. Eu tenho a pele e você tem a madeira. Você quer um pouco da minha pele e eu quero um pouco da sua madeira. Sim, sim, sim. Os caminhos mesmo, né? Viver disso. Sim. Do plantio. Cara, sabe o que eu acho que acontece? Só que a gente talvez não fosse evoluir. Se a gente continuasse com esse pensamento, a gente não ia evoluir, no caso. Tem mosquita? Não sei. É do subúrbio, é do meu cenário. Cara, eu acho que o dinheiro traz um peso para o assunto que parece que é sempre uma coisa ruim, né? Para algumas pessoas o dinheiro é tratado como uma coisa negativa. Essa pessoa tem dinheiro, seja muito ou mais ou menos. Ela é mal vista dependendo do lugar que você esteja e tal, tal, tal. Isso é muito no Brasil, né? Mais no Brasil, né? Sim, sim. E no Brasil, isso que eu ia falar. Aqui no Brasil, cara, a gente tem uma cultura de vaidade já muito antiga. Antigamente, pô, era conde, era barão, era visconde, era isso, era aquilo. Então, você sabe com quem você está falando? Eu trabalho com um conde de Marinalva, não sei o que lá, de Marialva. E aí tem esse negócio do dinheiro. Só que, por exemplo, aqui no Brasil existe uma cultura, cara, que é uma cultura da sobrevivência, sabe qual é a... O Pedro Cardoso falou uma parada na entrevista que me chamou muita atenção. Quando você tem um poder público, um Estado eficiente, se você passar mal, você vai para o hospital público, você pega o transporte público, você tem a sua casa, tal, tal, tal. Aqui não. Nada funciona. Então, você quer prosperar para você pagar essas paradas e você não viver à mercê do Estado. Verdade. Então, assim, por exemplo, eu pago R$620,00 de plano de saúde. Para mim e para minha filha. Olha, quanto de coisa que eu poderia fazer com esse dinheiro e eu não posso fazer porque eu não confio na saúde pública do Estado. E aí você quer ter mais dinheiro. Aí você quer ter mais dinheiro, não para ostentar e ficar rico, é para você sobreviver. Sim, a maioria das pessoas querem ter o dinheiro para sobreviver. Tem gente que às vezes ostenta também, não sabe controlar e quer ostentar. Mas o nosso dinheiro é para sobreviver. É, verdade. Pela pura sobrevivência. Então, cara, você vê como o Brasil, acho que todo mundo ostenta, mas cada um no seu padrão, né? Só que eu fico triste quando eu vejo, mano, aqui no Rio de Janeiro, dá mais o que eu sempre fui um cara de sair, de ir para baile, de ir para boate, para pagode, para samba, ter uma vida noturna sempre agitada. Eu via como é que era a vida, tipo assim, na pista de camarote, que sempre gostei mais de pista, mas de você ver, nego ostentando, combo com garrafa de Sminov, que, meu irmão, é 40 reais no mercado. Só que é engraçado, é maneiro, você chega lá, é até com garrafa de casa, porque você sabe que você vai pagar lá dentro, então vai pagar 30 reais para tomar a porra do Red Bull com a vodka. Ou seja, até que ponto é ostentação, né? Pelo menos você está bebendo lá dentro, olha que doideira. Essa tua visão desse lado do dinheiro é interessante, né? Bem legal, de que muita gente precisa do dinheiro para sobreviver, mas ao mesmo tempo tu não acha que o dinheiro é tipo, sei lá, vamos lá, o diabo, sabe? Muita coisa faz muita, muita gente faz muita maldade porque existe o dinheiro. Sim. Ah, mas se existisse outra coisa que tivesse um valor que a pessoa pudesse se destacar no momento que ela vive, as pessoas teriam as mesmas maldades, isso é acho que é do celular mesmo. Tem gente que não se contenta com a felicidade dos outros. Isso é um exercício muito sério, cara, aqui. Até na troca, né? Na troca poderia alguém matar o outro porque não quer dar um pouco de madeira, só quer te receber toda a pele. Exatamente. Tipo, você não vai dar a mesma madeira para ele. Exatamente, tem gente que é pobre de fazer questão das palavras muito poucas. Esses dias eu vi uma postagem, felicidade não... é, dinheiro não traz felicidade. E assim, tipo, mentira, traz sim. Traz, lógico, traz. Traz várias maneiras de você adquirir felicidade, mesmo momentâneas. Só que o grande problema da felicidade é que às vezes a gente fica a vida inteira para tentar descobrir o que faz a gente feliz. A gente está sempre se descobrindo. Talvez dinheiro não traga a felicidade, mas dinheiro traga o fato de você ter uma vida que você consiga pagar as suas contas. Te dá conforto e luxo, é. Mas a felicidade às vezes vem muito de coisas simples, que eu estava falando com o Johnny, Sim, sim. A felicidade é felicidade mesmo. Cara, eu vou te falar uma coisa que me faz muito feliz hoje em dia, eu chego em casa e minha filha grita. Porra. Sua filha fala eu te amo. Porra, mano, são sensações. Entendeu? É muito doido isso. E o dinheiro é para você dar uma boa vida para ela. Sim, eu não quero deixar nada faltando para minha filha. Sacou? Eu fico pensando, cara, que colégio daqui a pouquinho, como é que vai ser? Eu ia preferir continuar nesse mundo que a gente compra as coisas com dinheiro se você tivesse a oportunidade de escolher, a chance de escolher. Ou ficar no mundo da troca, é quase um comunismo, né? Cara, funciona até um certo ponto, né? Só que o ser humano sempre deturpa tudo. Mas se não mudasse, tu ia preferir viver do tipo aceitando que você só precisa, ok, ser feliz, comer, beber e dormir. É, mas sabe qual é o problema? Por exemplo, acho que depende muito do que você chama de sonho e corrida pela sua felicidade. Tem gente, cara, que é feliz em casa ali, não sei num lugarzinho que gosta, mas tem gente que é feliz. Eu participo de um grupo de mochileiros no Facebook que os caras todo dia postam fotografias e material assim e tal, tipo das viagens deles diariamente. Gente, cara, tem gente que mostra passaporte, o cara tem 35 países, velho. Então a felicidade dos caras é ir de um mochilão, sem dinheiro para trazer um perfume, nem porra nenhuma, é ir para conhecer os lugares. Ele precisa de dinheiro para fazer essas viagens. Precisa de dinheiro, mas ele pega o mínimo. Ele não precisa do luxo do dinheiro, entendeu? Dani, puxa aqui alguma coisa que talvez faça sentido ou talvez como o próprio Johnny diz, não faça sentido nenhum. Olha. Meu Uber chegou, César. Olha. Quando ensinar, não seja arrogante e não se esqueça de que o aprendizado dura a vida toda. Procure aprender também em todas as ocasiões e não despreze um bom conselho, só porque lhe chegou de lábios que você julga menos puros. Deus ajuda os homens por meio dos próprios homens e às vezes se serve de pessoas que não são perfeitas para dar-nos avisos importantes. Muito bom. A gente tem sempre, se conhecer e saber onde a gente está, o tom que a gente fala, né, cara? Eu vivo uma batalha diária para aprender a falar com as pessoas, que eu falo de maneiras que quando eu vou saber a pessoa está magoada comigo. E eu falei, pô, caraca, nem sabia. Já magoei muito. Porque algumas pessoas guardam também, né? É. E aí não falam. E aí fica aqui, eu não vou falar e aí ninguém consegue melhorar a relação. E eu falo, pô, podia ter falado comigo. Aí você ficou esse tempo inteiro pensando que eu era isso, que eu era aquilo. É muito engraçado isso. Então tamo junto, Dani. Valeu, irmão. Obrigado. Valeu mesmo, gostei muito. Voltando com o programa aí, você, Johnny, já. Isso aí. Olha aí, sucessagem garantida. No dia no bado que não choveu. Acho que a única entrevista que o Dani fala sério. 80% são sério. Não, no David Leto eu também não falei sério. Falou sério? Falei. Não vi.